A ideia do material do livro Mobile do IAB foi conseguir colocar todo mundo na mesma página e contar um pouquinho qual é a visão do IAB sobre o Mobile Advertising. Falando sobre canais, entendendo que fazer hoje o Mobile Advertising vai além da Media Display, passa por Wi-Fi, SMS, games, aplicativos e por aí vai. Falar um pouquinho também sobre segmentações. A gente vê esse ano entrando muito já localização, muito sobre como as pessoas usam o celular, os aplicativos e também falar um pouquinho sobre a interação e engajamento. Hoje a gente vê muita coisa sendo veiculada em Mobile que não foi pensada, criada e produzida por Mobile. Então a ideia do livro é trazer todo mundo para dentro desse novo canal, criando e produzindo as campanhas, planejando as campanhas com foco nisso e no final entendendo como analisar o canal. Entendendo que o Mobile tem QPIs específicos, métricas específicas e por aí vai. Então o livro tentou resumir tudo isso dentro de uma publicação única para ver se a gente consegue ajudar um pouquinho o mercado. Quando que vai ficar disponível? Já está disponível desde agora no portal do IAB, nas redes sociais, já tem o link para download para todas as plataformas. Ele é um livro focado em digital, então ele pode ser baixado de qualquer lugar.